Tudo muda Ele está pedindo uma cabra ali Eu joguei uma cabra para ele E eu já explico o porquê disso Quem joga Got Simulator E já viu essa atualização Já sabe muito bem o que acontece Mas tivemos essa atualização Com novas coisas aqui Uma nova aparência aqui na parte de baixo Aqui nessa hotbar de baixo E também eu consegui Deixa eu ver, acho que eu consegui Três daquela cabra estranha Lá em cima, quer ver? Lá do topo, do terceiro andar aqui Eu consegui três dela Então eu preciso de mais uma Só que eu só tenho 85 bilhões Eu gastei muito dinheiro Fui muito tempo comprando cabras E cabras para chegar nesse Mas parece que talvez seja o último Vamos ver aqui Eu acho que é a última desse mundo normal Vamos ver Não, tem um monte ainda Depois dessa tem mais uma Tem mais três depois dessa Então falta muito ainda Eu ia trazer o da vaca Que vocês pediram bastante Mas como teve essa coisa nova Eu queria mostrar para vocês Esse novo mundo aqui Do alienígena Ele pede uma cabra Vou fazer aqui o que ele está pedindo Agora a gente joga ali Aí ele me paga por essa cabra Quanto melhor a cabra Mais caro ele vai te pagar Aí a gente vem aqui Aperta nesse planeta Tem uma convulsão Aí a gente vem e aparece aqui Eu já tinha comprado alguns Olha lá Vou comprar mais alguns Deu 16 Aí o que eu vou fazer Vou combinando aqui Essa daqui já tem Quer ver? Eu acho que tem uma pídea Desse daqui Não tem? Tem uma pídea só para esse Eu parei na Ali Cabra alienígena Evoluída Envolved Só que depois eu não fiz Mais nada Porque eu não queria Spoiler Eu queria fazer em vídeo Aqui para vocês Então ó Temos a nova cabra Later 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 Temos a nova cabra alienígena E a gente vai descobrir Agora vamos ver Gently Goat Goat Gently Goat Então quer dizer Que ele é um Um sir É um sir É um É um cara É uma cabra muito Como posso dizer Da alta categoria Então vamos fazer assim Vamos comprar mais um monte Aqui Porque hoje a gente vai descobrir Um monte de cabra alienígena Aqui hoje Porque já Mano Já invadimos planetas agora né Vamos ver aqui Qual vai ser o próximo Vamos juntar aqui Vamos ver qual vai ser o próximo Temos aí a Dust Horn Nossa Muito estranha cara Vamos fazer aqui ó Depois da Dust Horn Vem qual? Da Dust Horn Vem a Gummy Bird Gummy Bird Cara É muita coisa Aí a gente volta para a terra Faz a negociação lá Com o alienígena Ele vai pedir uma cabra Tá vendo ó Aí a gente tem que dar o que ele pede Porque senão ele não aceita A gente pega aqui assim ó Tenta jogar outro Ele não aceita Então você tem que jogar o que ele pede Aí ele vai te pagar por aquilo E eu tô percebendo bastante Que eu tô recebendo bastante fruta Que é esse diamante aqui E isso é muito bom Que dá pra gente comprar Umas cabras Pra gente fazer evolução Deixa eu ver aqui uma coisa Eu tô tudo full aqui já ó Tudo no máximo Isso é muito bom Especial Food A gente pode comprar isso Pra ter uma produção Uma double né Uma duplicada Uma produção duplicada Durante duas horas É bom Pra quem quer farmar Mas eu não quero farmar E temos também Essa opção aqui Da gente decorar As nossas cabras Cara A gente pode colocar Um chapéuzinho Só que por que não foi? Ah Tem que comprar né Tem que comprar E tem um aqui Que eu me interessei muito Aqui ó Cadê? 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 Teve um que eu me interessei muito E queria comprar Aqui ó O do Sayajin Só que ele é 25 diamantes Por isso que eu tô guardando meus diamantes Que eu quero comprar esse do Super Sayajin E parece que algumas cabras né Não vai ser todas Algumas vão aparecer Com esse cabelo De Super Sayajin né Então eu tô aqui só farmando Solpando E vamos descobrir O que vem Depois daquela Última cabra Que eu fiz Eu sei que vocês estão preparados Então vamos lá galera Se preparem 3 2 1 E vai Nossa senhora Guatped Guatped Que que é isso? Parece uma centopeia Com cabra E girafa É muito bizarro Só que eu quero Eu quero fazer mais um desse Pra ver o que vem depois Então a gente vai tentar comprar aqui Vamos ver Uh Maravilha Maravilha 8.3 bilhões só Vamos comprar aqui então Compramos Comprar o Fred ali também E Vamos ver ó Nossa Agora a gente vai conseguir fazer Mais será? Vamos ver Boa Vamos conseguir fazer mais uma galera Vocês estão preparados galera Vocês estão preparados galera? Vamos lá Vamos ver qual vai vir depois Boom Boa Format Desenvolve Para boa Format Agora galera Falta só mais um E sabe como que é? Vai demorar Vai demorar Muito Pra gente Sério Demorou Acho que duas semanas Pra chegar nesse E falta muita cabra ainda Meus amigos Falta muita cabra ainda Pra gente descobrir Muita cabra mesmo É uma longa jornada Esse game Mas eu acho que já tá na hora Da gente né Passar para as vaquinhas As vaquinhas Depois passar para os ornitorrincos Depois passar para os outros As girafas também Que devem ser engraçadas E é isso mano ó Acho que o único mundo agora Que seria interessante Da gente explorar aqui Da cabra É o do alienígena Que ainda dá pra gente né Ter um dinheirinho Pra comprá-la A gente pode comprar aqui Pá Faz a combinação E E tem que ter paciência Com esse daqui né Porque ele tem que vir Comprando as nossas cabras Ai galera Mais uma atualização então Da evolução das cabras né Got Evolution E é isso galera Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Se curtiu Deixa o seu gostei Curta a fanpage Me segue no twitter Pra ficar atento A todas as novidades do canal Eu agradeço a todos Por ter assistido Um grande abraço E tchau